J. James, áudio e vídeo E essa daqui é pra galera da picada dos portos E Alain, você me fala o horário, é você que manda, viu meu rei? Bora! Não precisa descrever os nossos sentimentos Que vai durar uma vida toda, ou só um momento Quando estou contigo o mundo para, só o teu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda E aí? O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou louco por essa morena Não toco ela nem por mim o uísque, mas Ela representa Não precisa descrever os nossos sentimentos Eu gosto, eu gosto E vai durar uma vida toda, ou só um momento Quando estou contigo o mundo para, só o teu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou louco por essa morena Não toco ela nem por mim o uísque, mas O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou louco por essa morena Eu sou louco por essa morena Não toco ela nem por mim o uísque, mas O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou louco por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa Jotas Jamis, áudio e vídeo E aqui ó, cenário raqueiro meu irmão Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a malada acabar, quando o teu porre passar Toda ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a malada acabar, quando o teu porre passar Toda ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Vai descer, vai trabalhando, segura o racão Jotas James, áudio e vídeo Senário Raqueiro, trocando o que é sucesso Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar O que adiantou nada Você só queria brincar Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena O beijo da morena Na balada eu será Não faltou esquema Culpa da morena O beijo da morena Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena O beijo da morena Sim, na balada eu será Não faltou esquema Culpa da morena O beijo da morena Feliz da morena Feliz da vida Jamez Áudio e vídeo Chega mais sucesso Olha aí meu parceiro Joel e Helder A leva da casa de reboque lá Passou Vai, fica pau Eu sou solteiro Eu sou solteiro e não quero me casar E a dança do solteiro toda noite eu vou descer E vem, 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 vem comigo vem pra valer A dança do solteiro todo mundo vai fazer E joga a mão pra cima e bota ela pra mexer E passa a mão no corpo dela e vê você descer E joga a mão pra cima e bate na palma da mão E pega a mão no joelhinho e descina até o chão E vem, 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 vem rala no pezinho E faz a manivela e vai descina até o chão E vem, vem, vem Vem rala no pezinho E quem é solteiro bate na palma da mão E vem, vem, vem Vem rala no pezinho E faz a manivela e vai descina até o chão E vem, vem, vem Vem rala no pezinho E só quem sou solteiro dá um grito e sai do chão Eu tô solteiro e não quero me casar É a dança do solteiro, tô dando tipo de sal E vem, 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 vem comigo, vem pra valer A dança do solteiro, todo mundo vai pra cima E joga a mão pra cima, bota ela pra mexer E passa a mão no corpo dela e viva o cdc E joga a mão pra cima, brate na palma da mão E pega a mão do joelhinho, descendo até o chão E vem, 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 vem rala no pezinho E faz a mão nivela e vai descendo até o chão E vem, 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 vem rala no pezinho E quem for solteiro, bate na palma da mão E vem, 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 vem rala no pezinho E faz a mão nivela e vai descendo até o chão E vem, 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 vem rala no pezinho E se alguém for solteiro, dá um grito e sai do chão Vamos! Vem, vem rala no rocha, sonorização A linha do Neto, som Vem, vem rala no rocha e vai o raqueiro Vem, vem rala no rocha e vai descendo até o chão Vem, vem rala no rocha e vai descendo até o chão Vem, vem, vem rala no rocha e vai descendo até o chão Vem, vem rala no rocha e vai descendo até o chão